Capítulo 18 O leitor provavelmente não terá ficado menos atônito do que ficou Álvaro com o imprevisto aparecimento de Leôncio no Recife e indo bater certo na casa em que se achava refugiada sua escrava. É preciso, portanto, explicar-lhe como isso aconteceu para que não pense que foi por algum milagre. Leôncio, depois de ter escrito e entregado no correio as duas cartas que conhecemos, uma dirigida a Álvaro, outra a Martinho, nem por isso ficou mais tranquilo. Devorava-lhe a alma uma inquietação mortal, um ciúme desesperador. A notícia de que Isaura se achava em poder de um belo e rico mancebo, que a amava loucamente, era para ele um suplício insuportável, um cancro que lhe corroía as entranhas e o fazia estribuchar em ânsias de desespero, avivando-lhe cada vez mais a paixão furiosa que concebera por sua escrava. Achava-se ele na corte para onde, logo que teve notícias de Isaura, se dirigia imediatamente a fim de se achar em um centro de onde pudesse tomar medidas prontas e enérgicas para a captura da mesma. Tendo escrito e entregue as cartas, na véspera da partida do vapor pela manhã, levou o resto do dia a cismar. A terrível ansiedade em que se achava não lhe permitia esperar a resposta e o resultado daquelas cartas, sendo muito mais morosas e espaçadas do que hoje as viagens dos paquetes naquela época, em que apenas se havia inaugurado a navegação a vapor pelas costas do Brasil. Demais, ocorria-lhe frequentemente ao espírito o anixim popular. Quem quer vai, quem não quer manda. Não podia fiar-se na diligência e boa vontade de pessoas desconhecidas, que talvez não pudessem lutar vantajosamente contra a influência de Álvaro, o qual, segundo lhe o pintavam, era um potentado em sua terra. O ciúme e a vingança não gostam de confiar a olhos e mãos alheias à execução de seus desígnios. É indispensável que eu mesmo vá, pensou Leôncio, e firme nesta resolução foi ter com o ministro da justiça com quem cultivava relações de amizade e pediu-lhe uma carta de recomendação, o que equivale a uma ordem ao chefe de polícia de Pernambuco para que o auxiliasse eficazmente para o descobrimento e captura de uma escrava. Já de antemão, Leôncio também se havia munido de uma precatória e mandado de prisão contra Miguel, a quem havia feito processar e pronunciar como ladrão e acultador de sua escrava. O sonhudo pachá de nada se esquecia para tornar completa a sua vingança. No outro dia, Leôncio seguia para o norte no mesmo vapor que conduzia suas cartas. Estas, porém, chegaram ao seu destino algumas horas antes que o seu autor desembarcasse no Recife. Leôncio, apenas pôs pé em terra, dirigiu-se ao chefe de polícia e, entregando-lhe a carta do ministro, interou-o de sua pretensão. — Tenho a informar-lhe, senhor Leôncio, respondeu-lhe o chefe, que haverá talvez pouco mais de duas horas que daqui saiu uma pessoa autorizada por vossa senhoria para o mesmo fim de apreender essa escrava e, ainda há pouco, aqui chegou de volta, declarando que tinha se enganado e que acabava de reconhecer que a pessoa de quem desconfiava não é e nem pode ser a escrava que fugiu a vossa senhoria. — Um certo Martinho. — Não, senhor doutor. — Justamente. — Deveras que me diz, senhor doutor. — A verdade. Ainda aí estão à porta o oficial de justiça e os guardas que o acompanharam. — De maneira que terei perdido meu tempo e a minha viagem. — Oh, não, não. Isto não é possível. — Creia-me, senhor doutor, aqui é a patranha. — O tal senhor Álvaro dizem que é muito rico. — E o tal Martinho, um valdevinos capaz de todas as infâmias. — Tudo pode ser. — Mas a vossa senhoria, como interessado, compete averiguar essas coisas. — E é o que venho disposto a fazer. — Irei lá eu mesmo verificar o negócio por meus próprios olhos. E já, se for possível. — Quando quiser. Ali estão o oficial de justiça e os guardas, que ainda agora de lá vieram. E ninguém melhor do que eles pode guiar a vossa senhoria e efetuar a captura, caso o reconheça ser a sua própria escrava. — Também me é preciso que vossa senhoria puna-o. — Cumpra-se nesta precatória, disse Leôncio, apresentando a precatória contra Miguel. — É necessário punir o patife, que teve a audácia de desencaminhar e roubar minha escrava. O chefe satisfez, sem hesitar ao pedido de Leôncio, que, acompanhado de pequena escolta que fez subir ao seu carro, no mesmo momento se dirigiu à casa de Isaura, onde o deixamos em face de Álvaro. A situação deste não era só crítica, era desesperada. O seu antagonista ali estava armado de seu incontestável direito para humilhá-lo, esmagá-lo, e o que mais é, despedaçar-lhe a alma, roubando-lhe a amante adorada, o ídolo de seu coração que ia-lhe ser arrancada dos braços para ser prostituída ao amor brutal de um senhor devasso, se não sacrificada ao seu furor. Não tinha remédio, se não curvar-se sem murmurar ao golpe do destino, e ver de braços cruzados, metida em ferros, e entregue ao azorrague do algoz a nobre e angélica criatura, que, única entre tantas belezas, lhe fizera palpitar o coração em emoções do mais extremoso e puro amor. Deplorável contingência a que somos arrastados em consequência de uma instituição absurda e desumana. O devasso, o libertino, o algoz, apresenta-se altivo e arrogante, tendo a seu favor a lei e a autoridade, o direito e a força, lança a garra sobre a presa, que é objeto de sua cobiça ou de seu ódio, e pode fruí-la ou esmagá-la a seu talante, enquanto o homem de nobre coração, de impulsos generosos, inerme perante a lei, aí fica, suplantado, tolhido, manetado, sem poder estender o braço em socorro da inocente e nobre vítima que deseja proteger. Assim, por uma estranha aberração, vemos a lei armando o vício e decepando os braços à virtude. Estava, pois, Álvaro, em presença de Leôncio, como o condenado em presença do algoz. A mão da fatalidade o socalcava com todo o seu peso esmagador, sem lhe deixar livre o mínimo movimento. Vinha Leôncio ardendo em fúrias de raiva e de ciúme, e, prevalecendo-se de sua vantajosa posição, aproveitou a ocasião para vingar-se de seu rival, não com a nobreza de cavalheiro, mas procurando humilhá-lo à força de impropérios. — Sei que há muito tempo, — disse Leôncio, continuando o diálogo que deixamos interrompido no capítulo antecedente. — Vossa senhoria, retém essa escrava em seu poder contra toda a justiça, iludindo as autoridades com falsas alegações que nunca poderá provar. Porém, agora venho eu mesmo reclamá-la e burlar os seus planos e artifícios. — Artifícios, não, senhor. — Protegi e protejo francamente uma escrava contra as violências de um senhor que quer tornar-se seu algoz. Eis aí tudo. — Ah, agora é que sei que qualquer aí pode subtrair um escravo ao domínio de seu senhor a pretexto de protegê-lo, e que cada qual tem o direito de velar sobre o modo por que são tratados os escravos alheios. — Vossa senhoria está de disposição a escarnecer, e eu declaro-lhe que nenhuma vontade tenho de escarnecer nem de ser escarnecido. Confesso-lhe que desejo muito a liberdade dessa escrava, tanto quanto desejo a minha felicidade, e estou disposto a fazer todos os sacrifícios possíveis para consegui-la. — Já lhe ofereci dinheiro, e ainda ofereço. Dou-lhe o que pedir. Dou-lhe uma fortuna por essa escrava. Abra o preço. — Não há dinheiro que a pague. Nem todo o ouro do mundo, porque não quero vendê-la. — Mas isso é um capricho bárbaro. Uma perversidade. — Seja capricho da qualidade que vossa senhoria quiser. — Porventura não posso ter eu os meus caprichos, contanto que não ofenda direitos de ninguém. — Porventura vossa senhoria não tem também o seu capricho de querê-la para si? — Mas o seu capricho ofende os meus direitos, e eis aí o que não posso tolerar. — Mas o meu capricho é nobre e bem-fazejo, e o seu é uma tirania, para não dizer uma vilania. — Vossa senhoria mancha a sua vida com uma nódoa indelével, conservando na escravidão essa mulher. Cospe o desrespeito e a injúria sobre o túmulo de sua santa mãe, que criou com tanta delicadeza, educou com tanto esmero essa escrava, para torná-la digna da liberdade que pretendia dar-lhe, e não para satisfazer os caprichos de vossa senhoria. — Ela, por certo, lá do céu, onde está, o amaldiçoará, e o mundo inteiro a acompanhará na maldição ao homem, que retém no mais infame cativeiro, uma criatura cheia de virtudes, prendas e beleza. — Basta, senhor! — Agora fico também sabendo que uma escrava, só pelo fato de ser bonita e prendada, tem direitos à liberdade. — Fique também, vossa senhoria, sabendo que se minha mãe não criou essa rapariga para satisfazer aos meus caprichos, muito menos para satisfazer aos de vossa senhoria, a quem nunca conheceu nesta vida. — Senhor Álvaro, se deseja ter alguma linda escrava para sua másia, procure outra, compre-a, que a respeito desta pode perder toda esperança. — Senhor Leôncio, — Vossa senhoria, de certo esquece-se do lugar onde está e da pessoa com quem fala, e julga que se acha em sua fazenda falando aos seus feitores ou aos seus escravos. Advirto-lhe para que mude de linguagem. — Basta, senhor! Deixemo-nos de vãs disputas, e nem eu vim aqui para ser catequizado por vossa senhoria. O que quero é a entrega da escrava e nada mais. Não me obrigues a usar do meu direito levando-a à força. Álvaro, desvairado por tão grosseiras e ferinas provocações, perdeu de todo a prudência e sangue frio. Entendeu que para sair-se bem na terrível conjuntura em que se achava, só havia um caminho. Matar o seu antagonista ou morrer-lhe as mãos. E cedendo a essas sugestões da cólera e do desespero, saltou da cadeira em que estava, agarrou Leôncio pela gola e sacudindo com força. — Algoz! Bradou espumando de raiva. — Aí tens a tua escrava! Mas antes de levá-la, has de responder pelos insultos que me tens dirigido. Ouviste? Ou acaso pensas que eu também sou teu escravo? — Está louco, homem! — Disse Leôncio, amedrontado. — As leis do nosso país não permitem o duelo. — Que me importam as leis? Para o homem de brilho, a honra é superior às leis. E se não és um covarde, como penso? — Socorro, que querem assassinar-me! Bradou Leôncio, desembaraçando-se das mãos de Álvaro e correndo para a porta. — Infame! — Rugiu Álvaro, cruzando os braços e rangendo os dentes num sorrir de cólera e desdém. No mesmo momento, atraídos pelo barulho, entravam na sala de um lado Isaura e Miguel, do outro o oficial de justiça e os guardas. Isaura estava com o ouvido aguçado e do interior da casa ouvira e compreendera tudo. Viu que tudo estava perdido e correu a atalhar o desatino que, por amor dela, Álvaro ia cometer. — Aqui estou, senhor! Foram as únicas palavras que pronunciou apresentando-se de braços cruzados diante de seu senhor. — Ei, Luz aí! São estes! exclamou Leôncio, indicando aos guardas Isaura e Miguel. — Prendam-os! Prendam-os! — Vai-te, Isaura! Vai-te! murmurou Álvaro com voz trêmula e sumida, achegando-se da cativa. — Não desanimes! Eu não te abandonarei! Confia em Deus e em meu amor! Uma hora depois, Álvaro recebia em casa a visita de Martinho. Vinha este, muyancho e lampeiro, dar conta de sua comissão e sófrego por embolsar a soma convencionada. — Dez contos! Ó! Vinha ele pensando. Uma fortuna! Agora sim! Posso eu viver independente! Adeus, surrados bancos de academia! Adeus, livros cebosos que tanto tempo andei folheando à toa! Vou atirar-vos pela janela fora! Não preciso mais de vós! Meu futuro está feito! Em breve serei capitalista, banqueiro, comendador, barão e verão para quanto presto! E a força de multiplicar cálculos de usura e agiotagem, já Martinho havia sim duplicado aquela soma em sua imaginação. — Meu caro senhor Álvaro! Veio logo dizendo, sem mais preâmbulos. Está tudo arranjado à medida de nossos desejos. Pode vossa senhoria viver tranquilo em companhia da gentil fugitiva, que, daqui em diante, ninguém mais o importunará? De feito, o procedimento de vossa senhoria nesta questão tem sido muito belo e digno de elogios. É próprio de um coração grande e generoso como o de vossa senhoria. Não se dá maior desaforo. No cativeiro, uma menina tão mimosa e tão prendada. Agora, aqui está a carta, que escrevo ao lorpa do sultãozinho. — Prego-lhe meia dúzia de carapetões que o hão de desorientar completamente. Assim falando, Martinho desdobrou a carta e já começava a lê-la, quando Álvaro, impacientado, o interrompeu. — Basta, senhor Martinho! Disse-lhe com um mau humor. — O negócio está arranjado. Não preciso mais de seus serviços. — Arranjado? Como? — A escrava está em poder de seu senhor. — De Leôncio? — Impossível. — Entretanto, é a pura verdade. Se quiser saber mais, vá à polícia e indague. — E os meus dez contos? — Creio que não lhes devo mais. Martinho soltou um urro de desespero e saiu da casa de Álvaro com tal precipitação que parecia ir rolando pelas escadas abaixo. — Descrever o mísero estado em que ficou aquela pobre alma é empresa em que não me meto. Os leitores que façam ideia. O cão faminto, iludido pela sombra, largou a carne que tinha entre os dentes e ficou sem uma nem outra.